Eu te vi, caminhando sem destino por aí Te vi chorar, escondendo o rosto pra ninguém notar Tua emoção Onde foi que a alegria se perdeu e o teu sorriso aonde está? Se você quiser se abrir e falar pra mim, quero escutar Quero ser um amigo que está sempre em teu caminho E quem tem amigos nunca está sozinho De noite quero estar junto de ti Quero ser A ilusão que te acompanha a vida inteira A emoção sincera, pura e verdadeira Um amor que dá sem nada receber Eu quero ser Nossa, qual a música tem esse poder De levar a gente pra um tempo tão gostoso Quanta lembrança Quero ver Tua boca iluminada no sorriso Quero voltar A te ver brincar comigo Quero ouvir você cantar Quero ser Um amigo que está sempre em teu caminho E quem tem amigos nunca está sozinho Dia e noite quero estar junto de ti Quero ser Quero ser A ilusão que te acompanha a vida inteira A emoção sincera, pura e verdadeira O amor que dá sem nada receber Quero ser Quero ser Quero ser Um amigo que está sempre em teu caminho E quem tem amigos nunca está sozinho Quero ser Dia e noite quero estar junto de ti Quero ser A ilusão que te acompanha a vida inteira A emoção sincera, pura e verdadeira O amor que dá sem nada receber A Option retirada Quero ser Queger A A Secu A